Se eu tivesse um dente de ouro Eu mandava tirar pra viver Eu mandava encruzar e benzer Eu mandava entregar pra GG Se eu tivesse um dente de ouro Eu mandava tirar pra viver Eu mandava encruzar e benzer Eu mandava entregar pra GG Se eu tivesse uma vida cumprida Eu seria no fundo um visor E teria no escuro da ilha Enferrado um bonito tesouro Se eu tivesse uma vida cumprida Eu seria no fundo um visor E teria no escuro da ilha Enferrado um bonito tesouro Se eu tivesse um dente de ouro Eu mandava tirar pra viver Eu mandava encruzar e benzer Eu mandava entregar pra GG Se eu tivesse um dente de ouro Eu mandava tirar pra viver Eu mandava encruzar e benzer Eu mandava entrega pra GG Se eu tivesse no peito um novelo Ai, ai Eu tecia com ele um caminho Com o rumo voltado pra dentro E aberto pro mundo Se eu tivesse no peito um novelo Ai, ai Eu tecia com ele um caminho Com o rumo voltado pra dentro E aberto pro mundo Se eu tivesse um dente de ouro Eu mandava tirar pra viver Eu mandava encruzar e benzer Eu mandava entregar pra GG Se eu tivesse um dente de ouro Se eu tivesse um rosário de pena Ai, ai Eu andava com ele no dente Só guardava no fundo do poço Do outro lado da GG Se eu tivesse um dente de ouro Se eu tivesse um dente de ouro Eu seria no fundo um besouro E teria no fundo da ilha Enterrado um bonito tesouro Se eu tivesse um dente de ouro Eu mandava tirar pra viver Eu mandava encruzar e benzer Eu mandava entregar pra GG Se eu tivesse um dente de ouro Eu mandava tirar pra viver Eu mandava encruzar e benzer 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 Eu mandava entregar pra GG 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 Eu mandava cruzar e vencer E vencer